Obrigado! Não sei aonde estou Carente desse amor Correndo de saudade As mãos se apagaram O sol já despertou Eu sei, não estou embora Pensar que alguém chora Nem é assim que eu estou Você está em mim Me vejo em cada rosto O sol do meu olhar A luz do meu pensar Está me deixando louco Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que eu choro para dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que está pensando em mim ou não? Estou sozinho aqui Estou perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Carente desse amor Carente desse amor Correndo de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou O sol já despertou O sol não foi embora Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvir o meu grito Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Ouvir o meu grito de amor Avalho! Estou sozinho aqui Perdido na cidade Eu sei aonde eu estou Carente desse amor Morrendo de saudade A luz se apagou O sol já despertou O sol foi embora Pensando em que chora É bem assim que eu estou Você está em mim Eu vejo em cada luz O sol do meu olhar A luz do meu pensar Está me deixando louco Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Ouvir o meu grito de amor 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 Será que está pensando em mim? 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 Grito, meu amor Será que está pensando em mim? Acho que não. Já não pensa nada em mim. É Maria. É Maria? É Maria. Ah! Ai, como isto está hoje. Ah Maria Luísa, não digas isso. Agora diz assim, fizeste um vir, então começa essa. Mais abelinha, não é? Dona Maria, deixou namorar a sua filha, mas me desculpa na ousadia, essa menina é o desejo do céu. Dona Maria, deixou namorar a sua filha, mas me desculpa na ousadia, essa menina é o desejo do céu. Opa! Me desculpa, vir aqui nesse jeito. Me perdoe, tá cheio de marroqueiro. Fica a risa larga, com o bolet pra trás. E na hora da mulher, que a senhora gosta de paz e faz três dias que eu não douro direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa. Dora Maria, deixou namorar a sua filha, mas me desculpa na ousadia, essa menina é o desejo do céu. Dora Maria, deixou namorar a sua filha, mas me desculpa na ousadia, essa menina é o desejo do céu. Dora Maria, deixou namorar a sua filha, mas me desculpa na ousadia, essa menina é o desejo do céu. Dora Maria, deixou namorar a sua filha, mas me desculpa na ousadia, essa menina é o desejo do céu. E o seu reventinho, minha prima, bailarina, beijinhos. Ai, o que fiz é, nunca falhou. Me desculpa, vir aqui desse jeito, tentou me traje de maluqueiro. Me desculpa, vir aqui desse jeito, tentou me desculpa na ousadia, mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa. Dora Maria, deixou namorar a sua filha, mas me desculpa na ousadia, essa menina é o desejo do céu. Dora Maria, deixou namorar a sua filha, mas me desculpa na ousadia, essa menina é o desejo do céu. Dora Maria, deixou namorar a sua filha, mas me desculpa na ousadia, essa menina é o desejo do céu. É Maria da Fé Vocês me quebram, olha lá Ana Maria, deixa eu namorar Vai me desculpar a ousadia Essa menina é o desejo do céu Eu não vi, Ana Maria, vai lá Ana Maria, deixa eu namorar A sua filha, vai me desculpar A ousadia, essa menina é o desejo do céu Eu não vi, Ana Maria, deixa eu Devo ver a sua filha, vai me desculpar A ousadia, essa menina é o desejo do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina é o desejo do céu Eu não vi, Ana Maria, deixa eu devolver a sua filha Dona Maria Não, 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 não quer devolver não A filha é gostosa Ainda não, 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 não Se a filha é pessoa do céu É a filha é a filha Hahahaha O que é isso? A senhora Imperial? A senhora Imperial? A parque é Cid A senhora Imperial? A senhora Imperial? Toma a senhora iludito! Agora sali e então agora? Obrigado por virem! Obrigado, obrigado! E agora vamos dedicar aqui uma música que é o som. Traidor, vamo lá! Todo mundo entendia com si Que insistisse Que era um conservador Queria me dar Não dá-nos para te chamar Um homem é traidor Mas agora, oh seu adeus Pôs um fim e sonhos meus E aquela criadora Deus amou-nos e quer mais Eu abro os braços, vivo ao fim Nossa história já esqueci Mas a gente não foi Não conseguiu queimar Vamo! Vai! E quer da vida e olhar pra ela É verdade Toda vida A minha mãe Eu sei que vai E será ela que dessa vez Você vai pra mim Você vai sentir O que é um conservador? O que é uma coisa que você vai sentir? E outras mães pra chamar, um de traidor Mas agora eu adeus, todo fim e sonhos teus E aquela que adora, que já não te quer mais E ouve os braços que volve, nossa história já esqueceu Quando a gente não foi da rua, não foi de ser pai Vamos lá! Vai, e tenta ver que olha pra ela, tenta de mim Toda a vida, estou na meu carro, eu sei que vai E será ela que dessa vez não se vai pra mim Você vai sentir Vem no carrinho de bebê Quem diria você, esqueci de dizer, era com seu amor Queria me dar, razões pra te amar, um de traidor Mas agora eu adoro, meu adeus, todo fim e sonhos teus E aquela que adora, que já não te quer mais E outros braços que volve, nossa história já esqueceu Quando a gente não foi da rua, não foi de ser pai Vai, e tenta ver que olha pra ela e lembrar de mim Toda a vida ajuda a meu carro, eu sei que vai E será ela que dessa vez você vai pra mim Você vai sentir Prefinta-se, senhor Vai, e tenta ver que olha pra ela e lembrar de mim Vai, e tenta ver que olha pra ela e lembrar de mim Toda a vida ajuda a meu canto, eu sei que vai Vai, e será ela que dessa vez você vai pra mim Vai, e tenta ver que olha pra ela e lembrar de mim Toda a vida ajuda a meu canto, eu sei que vai E será ela que dessa vez você vai pra mim Você vai sentir Pedir a você Vai, e tenta ver que olha pra ela Por acaso eu queria, tudo é muito bom É muito bom Vem da lá 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 Vem da nobre Vem da nobre Vem da nobre Vem da nobre Vem da lá Vem da lá Vem da lá E aí Ha 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 Já Portanto agora que isto está a ficar boa é que tu vais embora Se posso acreditar Ó minha Rosinha eu hei de te amar Olha então querido vamos lá dançar uma valsinha Olha lá E aí Isto é um copinho de leite É leite com café Não vai, conta outra vez Ela e a minha mãe que ela gostam Ela não quer Vamo lá Música 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 Amém. 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 Quem gosta de sanguaria? Quem gosta de faz barulho? Amém. Quem gosta de faz barulho? Amém. Ah, que eu adoro este lugar Com amigos a disfrutar A bebida boa Aqui somos todos um futebol E sem vida fixa-la mal A sangue do mundo Vem, vem mesmo assim como és Vem, 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 vem São todos bem vivos Aqui andamos nesta luta Percedimos nesta mistura O nosso equino Todo mundo tem ação A caça e a cria Vem, não se fria A caça e a cria A caça e a cria Vem, não se fria Até o barco está Ai, como o tempo passa, meu pai Oh, meu tempo passa, meu pai Devo boa Mas todo mundo está gostado Portanto aqui vou cantar Até nos pôr na rua Vem, vem mesmo assim como és Vem, 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 vem São todos bem-vindos Vem, 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 vem Aqui andamos nesta loucura Peredimos nesta mistura Do pedaço e vindo Vem, garçom A caça e a cria Em doce e fria A caça de oração Vem, garçom Estás sem dia, vamos ficar, até o palho acabar Ai, eu adoro este lugar, como amigos a despedar, fica boa Aqui, somos todos um turinval, e sua vida fecha ao normal, a sangria e cura Vem, mesmo assim como é, vem, 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 vem Somos todos bem-vindos, aqui andamos nesta altura Perdi-nos nesta mistura, o nosso mentir E agora vem quem? Vem, garçom, a sangria, bem doce e fria Vem, garçom, a sangria, o outro sonho Vem, garçom, a sangria, vamos ficar, até o palho acabar Até o palho acabar, até o palho acabar, né? Felicita! What amazing! You are welcome! Vem, garçom, a sangria, bem doce e fria Vem, garçom, a sangria, o outro sonho Vem, garçom, a sangria, vamos ficar, até o palho acabar Vem, garçom, a sangria, bem doce e fria Vem, garçom, a sangria, vamos ficar, até o palho acabar Vem, garçom, a sangria, vamos ficar, até o palho acabar Vem, garçom, a sangria, vamos ficar, até o palho acabar Vem, garçom, a sangria, vamos ficar, até o palho acabar Vem, garçom, a sangria, bem doce e fria Vem, garçom, a sangria, o outro sonho Vem, garçom, a sangria, bem doce e fria Vem, garçom, a sangria, vamos ficar, até o palho acabar Vem, garçom, a sangria, bem doce e fria Vem, garçom, garçom, a sangria, vamos ficar, até o palho acabar Vem, garçom, a sangria, vai doce e fria A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL